Olá, bem-vindo a mais um vídeo e hoje neste episódio vou trazer aqui um conceito que é bastante conhecido, já é bastante divulgado que é o brainstorming, mas no final vou fazer referência a um conceito que não é tão usual que é o brainwriting. Mas antes disso vamos falar um pouco deste conceito. Em primeiro lugar, eu creio, e é um ponto de vista, uma opinião, muitas vezes é banalizado em relação àquilo que é a sua essência. Quando queremos escrever um artigo, fazemos um brainstorming. Quando queremos escolher um trabalho de grupo, um tema, fazemos um brainstorming. Quando queremos, o brainstorming é utilizado para tudo e mais alguma coisa. E não há nenhum mal nisso, pelo contrário, mas o importante é entender a técnica, entender quais são os princípios desta técnica. E ela foi criada essencialmente com o objetivo de tentar resolver de forma criativa algum tipo de problema. E isto implica que uma equipa, um conjunto de pessoas, lance várias ideias, esta tempestade de ideias, que é um conjunto de ideias que irá fazer a divergência completa. Este termo foi criado em 1948 por Alex Osborn, um publicitário, que depois mais tarde, em 1953, lançou um livro que é um livro muito interessante, que já está no domínio público e quem quiser e quem estiver interessado em conhecer alguns dos princípios e procedimentos do pensamento criativo, poderá consultar. O livro chama-se Apply to the Imagination, é de 1953. E neste livro, o Alex Osborn, na área publicitária, na área do marketing, lança aqui um conjunto de princípios e de técnicas sobre o brainstorming. E é uma técnica que ainda continua a ser utilizada bastante pelas equipas de trabalho, com alguns apuramentos, algumas diferenças. Ainda hoje é um conceito que poderá ser utilizado nas escolas, por exemplo, para ter resultados bastante interessantes ao nível do pensamento crítico, do pensamento criativo, da criatividade em si. E esta questão do brainstorming está ligada também a algo que são dois conceitos muito interessantes e importantes que devem ser trabalhados e que têm a ver um pouco com a convergência e a divergência. Por norma, nós estamos muito habituados a trabalhar nas convergências e estas convergências são pensamentos mais ou menos parecidos que devem ser assim, devem seguir aquele percurso e que não devem ser muito questionados. E esta convergência, quando se torna uma realidade efetiva, causa alguns transtornos aos divergentes, àqueles que têm ideias diferentes. E então o brainstorming pode resolver um pouco isto e isto transpondo para aquilo que é o habitual trabalho de pesquisa ou de resolução de problemas ao nível publicitário, ao nível do marketing, mas que pode ser transportado para qualquer tipo de problema que queira ser resolvido e onde há um levantamento de ideias que podem ser a solução ou podem conduzir à solução. Mas este levantamento de ideias tem que começar naturalmente com a divergência. E por isso mesmo, esta divergência pode abrir caminhos, pode levantar várias opções, pode criar hipóteses e amplia o leque de opções que nós temos disponíveis para a resolução do problema. Enquanto que a convergência junta, escolhe, seleciona aqueles que são os mais comuns, os mais habituais, aqueles que são mais ou menos de aceitação comum. E por isso mesmo, a ferramenta de brainstorming, a técnica de brainstorming, é muito útil quando falamos em criatividade. A criatividade parte desta divergência e é muito importante que nós aceitemos estas diferenças. E na escola é importante aceitar diferenças porque é dessa diferença que pode nascer algo de novo, algo de muito interessante e algo de criativo, algo de inovador. Esta inovação partilha da necessidade de existir divergência. E nós temos que habituar-nos a viver com estas divergências. Segundo o Alex Osborn, há aqui três regras de base, há vários procedimentos, vários princípios que estão integrados no livro, mas há aqui três regras que são muito interessantes. A primeira tem a ver com quando se faz um brainstorming, e isto funciona muito com adultos, com equipas de trabalho, quando se faz um brainstorming e quando se está a fazer o levantamento de ideias, ela deve ser livre. E este levantamento de ideias deve adiar o julgamento. Quando nós lançamos ideias, nunca pode haver um ah, mas, e se, não deve haver qualquer tipo de julgamento quando se está a lançar a ideia. Porque muitas vezes, desses julgamentos prévios, há o corte em relação àquilo que é criativo. Em segundo lugar, a questão da quantidade. Muita gente lida muito mal com a quantidade, mas o que é certo é que na maior parte dos casos, quando existe muita quantidade, a qualidade pode ser gerada automaticamente. Então, a quantidade pode gerar qualidade. Isto significa que, se nós solicitarmos, num grupo específico, duas ou três ideias para este brainstorming, normalmente estas primeiras ideias são aquelas mais banais, mais usuais, mais confortáveis, aquelas que são de raciocínio rápido. Enquanto que, se nós pedirmos 30 ideias, será muito mais difícil. E a busca destas 30 ideias poderá ir à procura de soluções muito mais criativas e não tão óbvias como aquelas que são as primeiras que vêm do nosso quase inconsciente quando nos é solicitado em relação a um determinado tema. Depois, por último, a terceira regra tem a ver com uma audição ativa. Isto prende-se principalmente com a ativação de ideias sem pensar no julgamento. E isto quer dizer que, quando se estão a lançar ideias, essas ideias devem ser esporádicas, devem ser pouco pensadas. Quem está a lançar ideias, principalmente, deve lançá-las sem fazer julgamentos às suas próprias ideias. E isto vai ao encontro daquilo que é a primeira regra, mas no lançamento das ideias, deve-se adiar o julgamento para que nós consigamos chegar a ideias completamente diferentes, diversas e que não estão no senso comum. E, por isso, deve haver este adiamento de audição ativa. E, da mesma forma que, neste tipo de regra, quem está a receber as ideias deve estar atento a todos os pormenores dessa ideia em termos daquilo que é o impacto num determinado momento, num momento de lançamento desta ideia, normalmente que é feita de forma oral. E esses sinais da ideia podem trazer mais informações, mais conteúdos àquilo que é registado nesse brainstorming. Portanto, são três regras que são definidas pelo Alex Osborne e que têm funcionado bastante bem ao nível das empresas de publicidade e de marketing e de tal forma que, mesmo atualmente, os brainstormings são uma técnica muito usual nas empresas ligadas a esta área. Fica aqui o registro de que esta questão da divergência é muito difícil para algumas pessoas. Algumas pessoas têm dificuldade em aceitar ideias divergentes. Não é mau haver divergência. É muito interessante. E, para os alunos, é importante que eles percebam que não têm que ser iguais todos em termos de ideias. E isto pode ser algo de educativo em relação àquilo que é o comportamento das pessoas na sociedade. E se nós olharmos bem e pensarmos bem em relação a estas divergências, convergências, é importante perceber que, ao nível daquilo que é o marketing, o consumismo, a política de consumo, está muito direcionada para o consumismo de massas. Isto quer dizer que, muitas vezes, há uma convergência de interesse comercial para o qual as pessoas, os adultos, não estão muito preparados, mas as crianças e jovens também não estão muito preparados. É importante educá-los para estas questões, dar-lhes algum tipo de ferramentas para que tenham um pensamento crítico em relação àquilo que é o comportamento habitual das pessoas e que ser diferente não é mau, ser diferente é positivo e viver nas diferenças é muito interessante. Esta questão do brainstorming com adultos funciona muito bem, desde que sejam adultos autónomos e que tenham pensamento próprio e pensamento criativo, com as crianças e com os jovens não é tão fácil. Porquê? E todas as pessoas que trabalham com crianças e que fazem algum tipo de levantamento de ideias em momentos em que os colocamos em exposição perante os outros, o mais fácil numa chuva de ideias, num brainstorming, é que quando segue uma linha de pensamento que está mais ou menos comum a todos, as ideias vão muito dentro desse sentido. Então, isto significa que a oralidade das ideias condiciona e orienta aquilo que são o pensamento e aquilo que são as ideias que são lançadas por cada um. Então, devido a isso, recentemente começam a surgir lógicas diferentes deste lançamento de ideias e há várias técnicas que estão a ser utilizadas para tentar culmatar esta lacuna e estas têm a ver, por exemplo, com o brainwriting. Isto significa que este lançamento de ideias, em vez de ser feito de forma oral, ele é feito de forma escrita. Isto significa que quem está a pensar nas ideias não vai ser condicionado pelas ideias que são lançadas pelos outros. Isto tem aspectos mais positivos, tem outros menos positivos, mas o que é que é certo é que a diversidade de ideias que vão surgir serão muito mais válidas em termos daquilo que é o pensamento individual de cada um dos indivíduos que está naquele grupo. E isto poderá ser misturado e balanceado porque, às vezes, o surgimento de outras ideias leva-nos no caminho que poderá ser o caminho do sucesso. E se nós pedirmos várias ideias escritas, elas vão ter, de certeza, algum tipo de enquadramento diferente daquilo que é feito numa experiência mais oral, de mais participação perante o grupo. E para algumas pessoas que têm dificuldades em trabalhar nesta perspectiva de apresentar e explorar aquilo que é oralidade perante um grupo, a parte escrita poderá trazer uma criatividade adicional. Por último, e para concluir, é importante levar como referência neste vídeo a questão de refletir um pouco sobre estas questões da divergência e da convergência e olhar para aquilo que nós vivemos no dia-a-dia em relação àquelas pessoas que convergem, que seguem naquele caminho e os que divergem e que, muitas vezes, são criticados. A vários níveis, tudo isto acontece no nosso cotidiano. Muito obrigado. Espero que tenha sido do vosso interesse este tema. Para todos os que estiverem interessados, eu vou deixar aqui na descrição o link para poderem fazer o download do livro do Alex Osborne, o Applied Imagination. Ele está em domínio público, portanto, o PDF pode ser utilizado como vocês entenderem. E, para além disso, pedia-vos também que fizessem um gosto aqui neste vídeo, nesta publicação, e que partilhassem com alguém que vocês achem que iria gostar desta ideia de transformar o brainstorming num brainwriting. É uma experiência que vocês podem testar com os vossos alunos e ver, por exemplo, em momentos diferentes, ou em turmas diferentes, qual é o resultado de um brainstorming comparativamente com um brainwriting. É a sugestão que eu vos deixo hoje. Adeus e até ao próximo vídeo.